Seja bem-vindo ao canal Deus e Eu Oficial. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este texto. Texto milagroso de São Padre Pio O Padre Pio recebeu dons especiais de Deus. Neste momento, faça a sua prece, o seu pedido, para que alcancemos essa graça que tanto precisamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Santo Padre Pio Amparai-nos e socorrei-nos 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Segundo Mistério Santo Padre Pio Santo Padre Pio Amparai-nos e socorrei-nos 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 Amparai-nos e socorrei-nos 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 Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Santo Padre Pio, vós que sofreste durante cinquenta anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor a Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto e último Mistério Santo Padre Pio, vós que sofreste durante cinquenta anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor a Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Padre Pio, com vosso amado Anjinho, protegei-nos dos perigos da vida. Santo Padre Pio, com vosso amado anjinho, protegei-nos dos perigos da vida. Santo Padre Pio, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado por você rezar este texto aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este texto. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este texto.